Bom dia, querido amigo, querido irmão, a graça e a paz de Cristo a você e a toda a sua família. Hoje eu gostaria de iniciar o nosso dia olhando para a Palavra de Deus e aprendendo com ela um pouquinho mais a respeito de um tema central que a Bíblia nos oferece e esse tema se refere a fé. A fé genuína, a fé salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando pensamos em fé, inevitavelmente somos levados a meditar em Hebreus capítulo 11, onde ali encontramos uma definição a respeito de fé muito importante para as nossas vidas, dizendo ali então naquela carta que fé é a certeza daquilo que se espera e as convicções daquilo que não se vê. E a partir de Hebreus capítulo 11 nós iremos encontrar um rol elencando vários heróis da fé. Hoje eu gostaria de mencionar apenas um desses grandes heróis chamado Abraão, que lá em Hebreus capítulo 11 aparece como sendo um grande a entregar até mesmo seu filho Isaac, crendo que Deus iria ressuscitá-lo dentre os mortos. Hoje eu gostaria de olhar a fé de Abraão desde o seu início, contido lá em Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Abraão sempre dependeu e manifestou sua fé em Deus antes mesmo desse ato de entrega do seu filho Isaac, contido em Gênesis capítulo 22. Então olhe lá comigo o que diz Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. O momento de vida que temos experimentado tem quase que diariamente desafiado a nossa fé. Indivíduos que não creem em Deus, conhecido como ateus, têm perguntado aos cristãos onde Deus está em meio a tudo isso. E a resposta a essa indagação não poderia ser outra, senão Deus continua assentado no seu trono de glória, de graça, de bondade, conduzindo e governando a história para o fim que ela deve ter. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós aprendemos que viver pela fé, especialmente a luz do versículo 1, é viver mediante incertezas, viver mediante indefinições, viver momento de instabilidade, insegurança, porque Deus tirou Abraão e a sua família da casa do pai dele, de onde ele já estava acostumado e tão somente disse, vá para onde eu quero te levar. Abraão simplesmente obedeceu, mesmo sem saber qual era o local que Deus queria levar. Nesse sentido, querido amigo, querido irmão que me assiste, eu quero desafiá-lo a avaliar a sua fé, depositando em Deus as suas esperanças e confiando tão somente nele como Abraão fez. Enquanto a gente está nessa trajetória sem chegar ao final dela, eu quero lembrar a palavra de Deus Abraão contida no verso 2, setu uma bênção. Seja uma bênção em meio a esse contexto de insegurança, medo e pavor, transmitindo a paz e o cuidado de Deus àqueles que estão ao seu redor, mesmo que virtualmente, como nós estamos fazendo aqui pelo uso da tecnologia. Ligue, escreva, telefone, ore e alcance aqueles que estão sem Cristo, imersos no medo, com uma palavra de esperança. Convide-os a exercerem a mesma fé que você possui em Cristo Jesus. Era esse o desafio que gostaria de compartilhar com você na manhã de hoje. Como anda a sua fé? Você vive uma fé baseada no que vê ou naquilo que você espera? Você crê, mesmo sem saber para onde Deus está te levando? Na bondade, no cuidado e na condução dele em sua vida? Avalie sua fé e fortaleça ela, à luz da palavra de Deus, naquele que é o autor e o consumador, como diz a carta aos hebreus. Que Deus o abençoe.